Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kaisy Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kassuits E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Box Edition E eu dessa vez trago pra vocês um novo minigame em um servidor já atualizado aqui para a nova versão oficial 1.1 do MCP Então se você curtiu e quer que eu traga mais minigames novos e também servidores Eu já peço muito o seu apoio, deixando aquele like samaroto E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreveu e está recebendo os próximos vídeos E agora eu vou estar mostrando pra vocês como está adicionando esse servidor E também como está entrando nesse novo minigame, ok? Bom, pra estar adicionando é super fácil Você vai estar clicando em jogar Vai vir aqui na aba de amigos E vai encontrar aqui a opção de adicionar servidor do lado de adicionar amigos, certo? Então em endereço de servidor você vai digitar o seguinte pe.mineplex, desse jeito bem aqui, .com Em nome de servidor você pode colocar o nome que você quiser Eu vou colocar aqui miniplex, ok? E porta, você vai manter padrão para que o servidor funcione corretamente Então após você salvar, você pode estar clicando no servidor E olha só, já está construindo o terreno e pra estar logando está super rápido E bom, assim que você terminar de logar, você vai estar aqui no lobby principal E não é necessário que você se registre pra estar conseguindo jogar Por exemplo, eu vou jogar aqui sem me registrar, certo? E vamos lá, assim que você vir aqui para o lobby principal Você vai encontrar os NPCs Esse primeiro aqui, por exemplo, ele está escrito Outer Games Se você clicar nele, você vai para outro lobby com outros tipos de minigames, ok? Mas aqui temos também Skywars, Mixer Arcade Temos aqui o One in the Cuber, que é o que eu quero mostrar pra vocês Que é o novo minigame Temos aqui também o Block Hunt e o Micro Battles Mas vamos lá, galera, eu vou clicar aqui, né? No novo minigame Vamos esperar, vamos estar sendo redirecionado para um minilob Onde vai ter outros players também pra jogar E aqui desse lado, você vai encontrar os kits Eu vou pegar aqui o kit que é gratuito Que é o de arco, beleza? E vamos então esperar e tá começando a partida Falta exatamente 2 segundos Pra gente começar esse minigame muito fera mesmo Galera, olha só, já estamos aqui carregando Beleza, vai carregar Ok, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona Basicamente o que temos aqui é o arco com a flecha Ai, não, 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 ali, ali, ali Pronto Meu Deus do céu, galera, é muito frenético Sai, sai, meu Deus Pera, pera, pera Ai, ai, eliminei, eliminei Sai, 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 sai Não, não Vai, vai eliminar outra aqui Vou eliminar Não, eu tô debaixo d'água Meu Deus, galera, é muito frenético Olha só, eu já tô em primeira, velho Caraca, galera Não Ok Bom, basicamente como funciona Não sei se eu mostrei pra vocês direitinho Mas nós vamos ter uma flecha pra estar eliminando outros participantes Se não conseguir eliminar com essa flecha Você vai ter um machado pra sair no PVP Olha só, vamos tentar pegar aquele cara ali Oi Opa Nossa, minha flecha passou de raspão, mano Não Caraca Ó, roubou minha kill o cara ali Vai roubar minha kill Sai Ah, não, galera É muito frenético Caraca Ó, tem um cara ali de bobeira Opa, opa Ó, ó Nossa, acertei ele na árvore, mano Só vesga, galera Meu Deus do céu Vamos ver se a gente consegue pegar o carinha aqui, ó Vamos tentar pegar a kill ali no meio Lá no meio ele sai muito no PVP Ó, tô no machado, tô no machado Ai, ai Opa Opa Tem aqui o cara aqui Pronto Ele eliminou um Eu eliminei ele Beleza Deixa eu ver pra cá agora Eu ganhei a flecha novamente Porque eu eliminei um player, né Vamos ver como é que a gente consegue aqui pra frente Ó, deixa eu tomar bastante cuidado Opa, vai ter o cara aqui, ó Ó, vou ver se ele vai vir pra cima de mim Ele tá vindo? Ele tá vindo Mas a gente já elimina no arco, não é mesmo? Ó, tem... Ah, e o cara tava ali, mano Só esperando pra pegar o flag Meu Deus do céu Ok, né, galera Vamos lá Vamos pra próxima aqui, ó Opa Opa Ó Nossa Me viu primeiro Isso aqui é tipo um CS, galera Caraca Que você dá headshot Ou você vai no machado, mano Ó, isso aqui, mano Não sei o que tá acontecendo Porque ele tá paradinho, né Mas a gente já pega aqui o já também, né Vamos que vamos Tamo em quinto lugar Vamos lá Deixa eu pegar aqui Opa Ó o cara vindo Ó o cara vindo, moleque Ó o cara vindo, moleque Pronto A gente já faz isso aqui embora O outro lá tá na frente Na verdade o outro roubou a minha kill Filho da mãe Nossa, mano Não Eu não aceito isso Caraca, galera Sai, sai, sai Hum, com bem ele Com bem, com bem, com bem Aê, galera Kill nossa Bora que bora Vamos lá Vamos continuar indo Lá na frente, ó Os caras tão tretando Ixi, aquele ali tá batendo no nada, mano O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com ele? Aí, galera Mais uma Uh, fui morta por trás Nossa, que maldade Vamos lá, galera Ó, esses aqui eles tão tretando Esse aqui, ele tá parado Ah, ele vai me acertar Não E ok, galera Voltamos aqui A parte da anterior deu ruim Eu saio apertando os botões todos E acabou fechando aqui o MCP Beleza? Mas vamos tentar recuperar isso, mano Vamos ver aqui se a gente já tem uma vítima ali Já tem uma vítima ali em cima Ó, ó, ó Vamos ver se a gente consegue acertar ela lá em cima Nossa, não deu Não deu Mas a gente vai chegar por aqui, ó Ó Nossa, o que que foi isso? O cara voou, mano Tá errado Ah, mano Esse aqui é Nossa, o que que tá acontecendo? Que esse cara tá voando desse jeito Meu Deus do céu, galera Não é possível isso Sai Dá licença Não rouba a minha kill, não Ai, abriu o baú Não, 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 não Pronto, matei um Nossa, ele matou um Eu matei ele Que bagunça é essa, galera Meu Deus Ó, vamos tentar pegar uma kill ali Vamos tentar pegar a kill Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ai, me mataram pelas costas Meu Deus Trairagem isso daí, galera Caraca, mano Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Tá, não tem ninguém aqui, né Vamos dar uma olhada aqui Pra cá Beleza Opa Opa Ai, morri Foi só opa mesmo, galera Foi só o sus Ai, eu vou matar você agora, filha da mãe Ah, mas você vai ver só Deixa ela descer, galera Deixa ela descer Deixa ela descer que vai ter uma vingança Opa, opa Opa Esse aqui tá perdido Esse aqui tá perdido Vamos tentar pegar kill Vamos tentar Opa Aqui Nossa, beleza Vamos que vamos, galera Ganhamos mais uma vez uma flecha Vou tentar pegar aquele ali, ó Tentar pegar Ai, me mataram pelas costas Meu Deus, galera Aqui é muito frenético, velho Ó Nossa, mataram o cara ali em cima Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixa eu ver Deixa eu ver se tá pra pegar alguém aqui Ó, quer ir lá Ai Ai, ai, ai Opa Ali na frente Ó, ó, ó Já é nossa, galera Já é nossa Bora que bora Deixa eu ver aqui pra cá Hum Ali na frente Ó, ó Tá paradinho, mano Eita Ai, ele pulou bem na hora, galera Perdemos nossa flecha Meu Deus do céu Deixa eu tentar aqui, ó Tem um cara bem aqui, mano Tem um cara bem aqui Ele tá aqui Eu tô vendo você, amigo Outro aqui, ó Outro aqui, ó Parado Alguma coisa está acontecendo Ele não sabe o que está acontecendo Ele apenas sabe que Ai Não, 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 não Hum Não consegui matar ele na hora, galera Caraca, mano É muito frenético Sério Isso é muito frenético Será que eu consigo acertar? Não consigo Muito longe Muito longe Vou ver se nasce alguém aqui perto Hum Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui embaixo ninguém Aqui embaixo ninguém Ó, lá em cima, lá em cima Ó, 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 ó Será que não Ui, ele me acertou primeiro Não acredito Filho da mãe Vamos que vamos, galera Ó, tem um cara lá em cima, mano É o Power Ranger É o Power Ranger Ó Ali Opa Aí, galera Vamos que vamos Ganhei mais uma flecha Ganhei mais uma flecha Deixa eu ir pra cá Ó o cara ali, ó o cara ali Ó, ó Ai, me acertou primeiro Caraca, galera Aqui você tem que ser muito rápido No gatilho, mano Se não, dá ruim A gente tá com 4 kills só Mas tudo bem, né Tudo bem, tudo bem Ó, ó A gente já tira essa, né Aí a gente já Ó, 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 ó Ai Por quê? Por que que ele tá falhando? Tá falhando Uh, matei ainda, mano Mas que isso? Mas que tipo Ó, ó Nossa, mano Que isso, hein Ai, ai, travei Nossa, galera A gente pegou a sequência de kill ali, mano Boa Olha só De 9º lugar eu fui pra 7º Mas ok Vamos que vamos Ó, vamos ver se a gente pega mais alguém Aqui na butuca Vamos ver, galera Ó, deixa eu ver pra cá Mano, isso aqui é muito legal Sério Deixa eu ver pra cá Ó, o cara ali em cima Ele tá bem ali em cima, ó Vamos ver se a gente consegue acertar ele lá Uh, headshot, moleque Só bora, fi Vem Vem Agora eu vou morrer com certeza, galera Agora eu vou morrer Deixa eu ver Se o cara Ó, o cara tá lá em cima, mano Eu vi Eu vi ele aqui, ó Apontando pra mim Ele tá bem aqui, ó Ele tá bem aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Ai, aqui, 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 aqui Assim, ó Ó, ó, ó Ah, tava me esperando O filho da mãe Caraca, galera Mano Tá muito legal, galera Sério Esse minigame tá demais Deixa eu ver pra cá Ai Ó, o cara ali Ó, o cara ali Ó, moleque Te vi Amigo Eu vi você aí Vamos que vamos Aqui embaixo tem alguém? Não, não tem ninguém Mas bora que bora Ó, o cara tá bem ali De novo, de novo, de novo Será que a gente consegue acertar ele? Ó, 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 ó Nossa, mataram ele Eu gastei minha flecha à toa Não acredito Ó, o amigo lá, ó Ó, ele tá querendo Ele tá querendo o meu corpinho, galera Por quê? Porque eu já matei ele uma vez Ele me matou uma Tá empatado E ele tá aqui em cima, ó Ele tá aqui em cima Vou ver se eu consigo chegar lá nele Vamos tentar, vamos tentar Vamos entrar por aqui, ó A gente vai tentar pegar pelas costas Pelas costas Ó, ele tá aqui, ó Ai, ele pulou Você pulou? Foi Ai, outra aqui, ó Outra aqui Vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar Vamos ver, vamos ver Opa Tá, ó Eita Eita, não Nossa, esse aqui é matador Esse aqui é matador Eita, cala A menininha lá A menininha que me matou no início Nossa, mano A gente já vinga, né A gente já vinga Porque nós é vingador Meu Deus, galera Caraca Deixa eu chegar aqui Beleza Ó, por que que sumiu? Acabou a partida? Nossa, galera Acabou a partida, mano Fiquei em sexto lugar Com nove kills Ah, foi bom, né, galera Foi bom Foi legalzinho Mas É isso daí Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse novo minigame No MCP E o mais legal É que é Em um servidor atualizado, né Podemos estar jogando Na versão 1.1 Do MCP Beleza? Então se gostaram Já sabe Deixa aquele like Zamaroto Compartilha E comenta Porque é muito importante E caso você não Seja inscrito no canal Se inscreve E vai receber Nos próximos vídeos Pois temos vídeos novos Todos os dias Então se inscreve Para ficar por dentro De todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Baixe e instale Em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos Assim que sair No mais é isso Muito obrigada A todos vocês que assistiram Até aqui E até a próxima Fui E aí E aí